Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Parece que não há condição mesmo de o grupo que pertence a um ou a outro dos esportes se afastar desta faixa que contorna, deste quadrado que contorna o tablado. Você vai ter ainda hoje Geraldo Silva Pedra contra Ralph Gracie, o segundo combate da noite. E no terceiro, José Carlos de Jesus e Marcelo Bering, todos esses homens são campeões e lutadores de nível internacional em suas categorias. Valendo o combate a partir de agora, o grande duelo começa a acontecer em São Paulo. Gracie começa a se acercar, tenta fazer o primeiro domínio de Alvarenga, tenta dominar pela cintura, provocando a queda. Provocou a queda, atire-se sobre ele. Agora, vem o trabalho de Alvarenga, de tentar escapar, ele procura virar o corpo, note isso do telespectador, para que não sofra o domínio pleno de Gracie. Ele tem um tempo grande pela frente. O ringue já começa a ser circundado pelos lutadores. Vai levando vantagem, sem dúvida, vai levando vantagem, Gracie. Alvarenga tenta, de toda forma, chegar à corda. Chegou, pôs um pé na corda, o árbitro tem que interromper, separar e botar os dois de pé. Não botou os dois de pé, apenas tirou o pé de Alvarenga dali. Agora, vem o momento da agressão, ainda não iniciada pelo Gracie. Ele exerce primeiro uma atitude de domínio, de domínio, porque a primeira busca do lutador de jiu-jitsu é derrubar o seu antagonista. E depois, contra ele, exercer golpes duros, como este aí. São os socos, ou seja, o ataque com as partes duras contra as partes mais vulneráveis do seu adversário. Tá lá o Alvarenga, com os dois pés cruzados na corda, o árbitro teria que aí, teria que aí suspender. O árbitro vai lá e tira o pé. O árbitro vai lá e tira o pé. Mas pelo que eu sei, e que está convencionado, Zorello, o árbitro teria que botar os dois de pé, me parece. Tá convencionado que ao tocar na corda, teria que separar a luta e voltar os dois ao centro do tabrado. Isso eu acho que deveria ser interrompido o combate para fazer a sua observação, senão vai complicar a luta. Aí fica uma coisa mais ou menos estática, até que o Alvarenga tenta se livrar da pressão que exerce sobre ele, do domínio superiormente colocado sobre si, pelo lutador Renzo Gracie, campeão carioca, campeão brasileiro. Atenção, atenção, Alvarenga vai tentando sair do ringue, vai tentando botar o corpo além do limite na corda. O que faz o árbitro? Vai lá e simplesmente procura recolocar os dois lutadores para o limite do ringue outra vez. Tá lá de novo Alvarenga, conseguindo chegar para fora do tablado. E ele vai num esforço extraordinário, conduzido consigo, agarrado, como uma ventosa a si, Renzo Gracie. Olha aí, Alvarenga promove uma reviravolta no combate. Ele agora com uma chave de pernas, Gracie tenta tirá-lo violentamente ao solo novamente. Alvarenga consegue escapar, vai sair do ringue, vai sair fora do ringue. Tá com uma perna fora. Muita gente interfere, muita gente interferindo, Canevara, muita gente interferindo lá. Isso está fazendo com que o combate torne uma feição completamente antiesportiva. É uma pena que isso esteja acontecendo. São três minutos. O juiz não está dominando a luta como deveria. Desse combate, suou o gongo para que... Jorel, Jorel, dá a informação do motivo de ter suado esse gongo aí agora, por favor. Veja bem. Foi convencionado que o lutador, ao colocar qualquer elemento dentro do ringue, colocar o elemento fora do ringue ou na corda, deverá parar o combate e reiniciar no centro do tablado. Então, essa é a informação que nós vamos passar ao ar para agora. Eu quero saber agora o seguinte, o tempo de cada combate é de 15 minutos. Com 3 de 17 foi interrompido. Exato. Então, agora nós iremos ter a continuidade desse round, desse primeiro round de 15 minutos. Atenção, atenção, senhoras e senhores. Pela TV Gazeta. Eu explico aqui, ligou a televisão agora e está surpreso. É um desafio, um vale-tudo entre os maiores lutadores do Full Contact no Brasil e os maiores lutadores do Jiu-Jitsu no país. Atenção, atenção, Marisa, chega nessa. Chega nessa, vê qual é a dúvida, qual é a discussão que está havendo aqui junto à arbitragem, junto à mesa da arbitragem. O que está acontecendo, hein? Senta, então fala... Qual a sua reclamação? É porque o cara bateu, eu pedi para parar e o cara bateu ganho com esses 15 minutos de treino, de luta, não tem 15 minutos? Porra, isso é loucura. Sai o que aconteceu, o que aconteceu? Pessoal, está falando bobagem. Peraí, 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 peraí. Vamos saber, vamos saber tirar o limpo. Cadê o Acácio Almeida? O Clíber está, está... O que aconteceu? Esquentando. Houve um engano, o atleta pediu a parar, bateu no ringue e ele ao mesmo tempo tocou a sineta, que não era o tempo de tocar a sineta. Então, pareceu que acabou o round, não é verdade. Houve uma desistência do atleta. Foi uma pombaia, foi um nocaute técnico. Senhoras e senhores, pedimos a todos que, por favor, tomem assento a seus lugares, senão, não daremos... Não há novo nocaute, não. A luta vai ser reiniciada, não tem nocaute nenhum, não. Está bem aqui, sabe o que acontece? Sabe o que está acontecendo, Carlevar? As pessoas estão levando a análise dos fatos também pelo seu lado muito extremado, muito apaixonado. Claro, exatamente. E isso não deveria haver. Porque, afinal de contas, os dois atletas estão se dando tudo de si. E nós teríamos que levar isso em consideração. Você vai vendo, então, aí a continuação deste assalto primeiro, que foi interrompido com 3 minutos e 17, até a altura de 5 minutos e 15. Então, praticamente, durante dois minutos. Eu só gostaria de fazer um comentário, que o atleta ia cair fora do ringue e houve interceptação, empurraram-o para dentro do ringue. Isso aqui é uma competição, só. Mais nada. Só competição. Eles não são inimigos, não têm problemas racionais, faccionais. É só competição. Isso não existe. Pode parar a luta. Olha aí, não está podendo. Assim não é sério. Assim não. Assim não. O pessoal do jiu-jitsu vem rapidamente querer empurrar, empurrar o Luiz Augusto Alvarenga para dentro do ringue outra vez. Isso não está certo. Essa interferência é inaceitável. Ora essa. Isso. Tem que voltar lá, pela definição do árbitro, quando saiu fora do ringue, se agarrou a corda. Tem que voltar e ficar de pé, reiniciando o combate, como agora está acontecendo. Nós temos ainda cerca de 11 minutos a cumprir dentro desse primeiro round de combate em que o Fundo Contact enfrenta o jiu-jitsu. Detona, 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 detona. E o pessoal aqui do lado gritando. Detona, detona. Está aí o Greise. Está aí o Greise. Está aí o Greise. Pressionando o Alvarenga do corner. Ele está usando a corda. Ele está usando a corda. Terrível do jiu-jitsu. É a batida com o osso duro do frontal contra uma parte mais vulnerável do adversário, como no caso, às vezes, o nariz. Está aí o Alvarenga. O Alvarenga tentando ter uma posição de superioridade. O Alvarenga que fez preparação, fez tratamento de jiu-jitsu também, tentando uma posição de superioridade contra Renzo Greise. Quarto suspende. Interrompe e manda tomar um ponto no Alvarenga. Porque chutou o adversário que estava caído. Aí, outro. Na corda não pode ter combate. Na corda não pode ter combate. Aí tem que interromper. Aí tem que interromper. Na corda não pode ter combate. Os torcedores se fanatizam e vão para junto. E vão atacar. Não é possível. Aí, nocaute. Nocaute decretado pelo árbitro. Nocaute decretado pelo árbitro. Com a vitória de Renzo Greise no primeiro round. Tem Marisa. Renzo, qual foi o segredo para ganhar essa luta que a gente olhando acha tão violenta? O segredo é treinar bastante jiu-jitsu. Porque se você for ver, ela foi violenta para o meu adversário. Não para mim, né? Eu não tenho um machucado, nem na mão. E treinando jiu-jitsu, a tendência é a luta ficar menos violenta. Porque esse ringue é um lugar onde não cabe diletante. Só cabem homens convictos. Quem não tem convicção na sua arte marcial, não deve nem sequer pisar no ringue de vale tudo. Porque acontece essa vergonha de querer sair fugindo durante toda a luta. O que é uma vergonha para um lutador. Mostra um homem praticamente sem honra. Um lutador que foge. Não é essa doutrina que nós ensinamos no jiu-jitsu.